Música Oi de casa! Posso entrar? Nosso rural produtivo percorreu mais um bocado dessa baía para trazer para vocês mais notícias sobre agricultura familiar. Vem comigo! Vamos ver o que tem no programa de hoje. Em Baixa Grande tem o laticínio Unigurte, que recebeu o certificado do SIM, Serviço de Inspeção Municipal. A gente legalizou a nossa indústria, a gente começou a vender para mais municípios. No município de Pintadas, vamos conhecer a Copa e Sertão, que produz polpas de frutas. A gente sabe que está produzindo e sabe onde vai comercializar. No município de Santo Estevão, tem um desenvolvimento econômico através da apicultura. Eu me apaixonei pela apicultura e 60% da minha renda é da apicultura. No município de Abaré, na comunidade indígena dos povos tuxis, vamos aprender uma receita de galinha de capoeira. No município de Uauá, vamos conhecer a arte do artista plástico e poeta Gil Demar Sena. Nosso rural produtivo já está no ar e você vai gostar! Nossa equipe do Rural Produtivo pegou a estrada até Baixa Grande para conhecer o laticínio Unigurte, que recebeu o selo do SIM, Serviço de Inspeção Municipal. A agroindústria possui 10 produtos registrados, entre eles, queijo, manteiga e doce de leite. A certificação garante a legalização na comercialização e a qualidade dos produtos distribuídos. O Rural Produtivo saiu de Salvador e foi até Baixa Grande, a 262 quilômetros, no território de identidade Bacia do Jacuípe. O serviço de inspeção no nosso território foi criado em 2011, a partir da fundação do consórcio. O consórcio entra com o apoio técnico, o médico veterinário, fazendo todo o serviço de consultoria e de orientação dos empreendimentos. O município aprova a legislação específica, regulamenta a legislação e tem uma equipe que todo o processo inicial é feito no município. O empreendedor busca o município, faz um primeiro requerimento e a partir daí passa a ser orientado por nossas equipes técnicas do consórcio. Meu pai sempre produziu leite, né? E o leite aqui era... as empresas que pagavam, pagavam muito barato. Aí foi onde surgiu a ideia de nós produzirmos... começávamos a produzir iogurte, né? Começamos em casa, né? Depois produzimos queijo, manteiga, o pessoal foi gostando do nosso produto. Aí nós partimos para procurar os órgãos, para nos ajudar, para nós construir a nossa agroindústria, né? O selo de inspeção municipal, sim, garante a legalidade na comercialização e maior qualidade dos produtos distribuídos. A agroindústria de derivados do leite em Baixa Grande conta com 10 itens registrados, entre eles, queijos, manteiga e doces de leite. O SIM veio e nos deu uma força muito grande, né? Porque a gente legalizou a nossa indústria, nós começamos a vender para mais municípios, a gente contratou mais funcionários. A gente não poderia vender os nossos produtos em muitas cidades que vendemos hoje, né? E com o SIM, não. O SIM abriu as portas, entendeu? O empreendedor com o selo de inspeção municipal, ele passa a se regularizar, né? Ele está com o produto conforme determina a legislação sanitária. Ele pode vender dentro do próprio município e, tendo o equivalência da legislação municipal, vender em todo o território. Significa dizer que ele pode vender esse produto no supermercado, na confeteria, em outros espaços que antigamente ele não poderia. Isso é importante, primeiro que gera renda, né? Gera renda para o empreendedor, para as famílias ali, as unidades familiares no entorno deles, que acabam vendendo leite ali para ser processado. E também consegue chegar para o consumidor final um produto de uma origem bacana. Nesse caso específico, em Baixa Grande, todo mundo conhece o empreendimento da Unigut. Conhece quem produz, conhece quem trabalha. Então, tem uma garantia, além do procedimento legal, uma garantia de que se conhece quem produz. Então, isso é um diferencial do produto da agricultura familiar. Esse controle de qualidade, quando o leite chega na recepção, a gente vai fazer a recepção do leite. A gente faz a análise do leite para ver se esse leite teve fraude, foi adulterado por água. Que isso já traz uma qualidade para o consumidor, porque muitas das vezes, esse leite é adulterado com água sem qualidade. Isso já é prejudicial à saúde humana. E também a gente faz o teste de acidez, para saber se esse leite está apto ao consumo humano. Se caso não tiver, a gente já descarta e leva de novo para o produtor. O SIM, que é o selo de inspeção municipal, ele traz muitos benefícios aqui para a comunidade. Primeiro, que ele garante a formalização dos empreendimentos agroindústrias, do produto de origem animal, dando a esses empreendimentos a oportunidade de estar comercializando um produto dentro da vigilância sanitária, dentro da qualidade necessária, de acordo com a lei. Então, isso é um grande avanço para o meio rural. Com esses empreendimentos regularizados, a gente também está conseguindo gerar renda e beneficiar um produto, que nesse caso aqui, o leite, que é uma das principais fontes de renda que a gente tem dentro do município. Você que está aí na lida do campo, aí pinta aquela dúvida e não sabe o que fazer. Você sabe que estamos aqui para te ajudar, não é mesmo? Toda semana apresentamos perguntas e respostas técnicas que com certeza vão te ajudar e muito. Perdeu alguma delas? Vai lá no nosso canal da TV Bahia no YouTube. Lá você assiste tudo e aproveita para compartilhar com os amigos. Agora vamos até o município de Sapé-Açu, na comunidade de Canabrava, para ouvir a pergunta da agricultora Ednole Batista. A gente aqui trabalha muito produzindo farinha raspando mandioca. Eu queria saber o que fazer para aproveitar as raspas, porque aqui a gente estrói, a gente não sabe como utilizar ela. Quem vai te ajudar Ednole é o técnico em agropecuária Antônio Carlos. A raspa da mandioca pode ser utilizada como alimentação animal, desidratando ela após a torrefação da farinha, aproveitando o forno quente, você pega toda essa raspa, passa ela de maneira rápida no forno, ensaca e vai servir ela como alimentação animal. Mas não só a raspa da mandioca, existe também o outro produto da mandioca, que é a manipueira, que ela pode ser utilizada como defensiva agrícola, como fertilizante do solo. Todo esse subproduto da mandioca, ela pode ser aproveitada de maneira racional e econômica. No próximo bloco, no município de Pintadas, vamos conhecer a Copa e Sertão, que produz polpas de frutas. E no município de Abaré, na comunidade indígena dos povos tuxis, vamos aprender uma receita de galinha de capoeira. Pega sua sacola reutilizável e corre para a feira mais próxima de você. Mas espera o programa acabar, é claro. Capim Grosso tem a Feira Agroecológica toda sexta-feira, das 7h ao meio-dia e aos domingos, das 6h às 9h, na Praça da Feira. Já em Amargosa, a Feira Agroecológica acontece três vezes na semana. quartas e sextas-feiras, das 5h às 13h30 e aos sábados, das 5h às 15h30, na Praça da Feira. Em Senhor do Bonfim, tem a Feira Agroecológica toda quinta-feira, às 16h, na Praça, em frente à Prefeitura. Nosso Rural Produtivo vai para um rápido intervalo. Me espera! No município de Pintadas, nas comunidades Fazenda Lajinha e Fazenda Cajazeiras, vamos visitar a produção de polpas da Copa e Sertão, que esse ano já chegou a 2 toneladas, mas tem expectativa inédita de chegar até dezembro a 20 toneladas. Além dos mercados institucionais, a comercialização é feita na Feira Livre da cidade e em estabelecimentos da região. Vamos até lá conferir. Saindo de Baixa Grande, o Rural Produtivo viajou até o município de Pintadas, a 53 quilômetros, também no território de identidade Pacia do Jacuípe. A cooperativa C do Sertão nasceu de uma necessidade de produção, principalmente do umbu, por conta de que existia um longo período de produção de umbu, época de umbu, mas não tinha onde processar. Então, existia uma perda dessa fruta aqui. Então, a gente se reuniu, um grupo de mulheres inicialmente, para criar uma estrutura que pudesse fazer o processamento, que foi inicialmente a cooperativa C do Sertão. Começou em um fundo de casa, com um liquidificador, batendo todas as frutas, processando, e sacando ainda, amarrando ela ainda no saquinho. Em 2008, nasceu essa estrutura. A gente começou a necessidade também de fornecer PA e PNAE, porque todo mundo gostou da polpa, é uma polpa 100% natural, ou seja, o próprio fruto batido só, não tem conservante nem adicionante. Começou a gente ter uma demanda maior do que a gente tinha. E aí a gente criou a cooperativa, e nessa cooperativa a gente criou uma estrutura, com algumas parcerias, de produzir e armazenar 27 toneladas de polpa. Os cooperados já comemoram os resultados e esperam aumentar a produção para 20 toneladas até dezembro. A iniciativa envolve diretamente mais de 600 famílias de agricultores familiares de pintadas, que já têm novas perspectivas de vida. A gente tem uma câmara fria, a gente tem mais uma câmara de congelamento, e a gente pode hoje estar apto para oferecer para os mercados locais e para os mercados institucionais e privados. Acho que, em primeiro lugar, a importância é porque a gente sabe que está produzindo e sabe onde vai comercializar, né? Porque depois disso vai se tornar um produto fabricado da nossa própria região, né? Então nós temos uma garantia do que nós estamos consumindo, né? E outras pessoas também vão consumir em outros lugares, né? O nosso carro-chefe aqui é o Muiacajá. São plantas nativas que já existem em determinados lugares há uma escassez dessa planta, então a gente está incentivando eles a plantar. A gente está produzindo muda, vai entregar muda para esses produtores, para que eles possam plantar, para que eles possam reflorestar e possam entregar esse produto para a cooperativa processar. Olha, aqui vocês conhecem que tem a agricultura familiar. Aqui eu crio duas ovelhas, crio duas vacas, mexo com a roça, como vocês estão vendo aí. E a gente produz de tudo um pouquinho aqui. Aqui, por exemplo, a cerola é uma planta que nós, ela talvez choveja, chega a produzir três vezes ao ano. Quando a gente chega à safra, a gente faz a colheta e entrega lá no entreposto da polva de fruta e depois só receber o dinheirinho e gastar. Estou com a idade que tenho hoje e estou sobrevivendo da roça. Consegui dar algum estudozinho aos meus filhos, tenho quatro filhos, então para mim a roça é tudo. A receita de hoje é de uma galinha de capoeira, preparada pela agricultora e cozinheira Maria Eronilde, do município de Abaré, da comunidade indígena dos povos tuxis. A galinha de capoeira é porque a gente cria ela no campo, solta. Aí a gente chama de galinha de capoeira. Já vem da descendência da gente. E a gente já nasceu, já ouvindo esse nome. E aí vem ensinar vocês como se apronta uma galinha de capoeira. Os ingredientes são o óleo, pimentinha, quento, menta do reino, corante, alho, sal e a galinha. Depois que eu pinico, eu tempero, boto na panela. Aí vou temperando, botando todos esses ingredientes aqui. Daí mexo, passa ela só com o óleo e o molho. Só bota água quando ela está com o molho, já enxutinho, para não ficar desgostosa. Se botar água, a carne fica desgostosa. Aí ela fica bem gostosa mesmo, para provar que a galinha da capoeira tem sabor. Vamos esperar uns 30 minutos, que já já está pronta. A galinha está pronta. Quem quiser aprender a cozinhar a galinha, é só pegar a receita. Bom apetite! Cadê aquela sua foto bonita? Posta ela em suas redes sociais com a hashtag Rural Produtivo para você aparecer aqui no programa. Olha aí, Itai Rodrigues, nossa fiel espectadora, mostra o cardápio da festa da sua roça. Será que é peru assado, hein, gente? Olha a apicultura na Bahia em produção. A agricultura familiar BTU traz o morango fresquinho direto da roça para a sua mesa. No próximo bloco, no município de Santo Estevão, tem um desenvolvimento econômico através da apicultura. E no município de Uauá, vamos conhecer a arte do artista plástico e poeta, Gil Demar Sena. Se liga nas nossas dicas de cursos online e gratuitos, que separamos para você melhorar ainda mais seus conhecimentos. O curso Cultivo e Produção de Cana de Açúcar está com inscrições abertas para produtores e técnicos. São conhecimentos sobre o preparo de solo, plantio, planejo, colheita e transporte do produto. Mais informações em www.ead.senar.org.br Outro curso disponível para agricultores rurais é o Como Escolher Fêmeas e Machos Caprinos e Ovinos para Reprodução. A capacitação é ofertada para criadores e profissionais do setor. As inscrições podem ser feitas através do cnpc.cursos.embrapa.br O curso Manejo Produtivo na Piscicultura também está com inscrições abertas para produtores rurais e profissionais de ciências agrárias. A capacitação ensina metodologias sobre manuseios na produção de peixes. Mais informações em www.ead.senar.org.br Não saiba aí! Nosso Rural Produtivo volta já! Localizado em uma região conhecida pela criação de gado, o município de Santo Estevão tem ampliado o desenvolvimento econômico com a apicultura. Vamos agora até a comunidade de Quebradas em Cruz para conhecer esses produtores. Depois de pintadas, o Rural Produtivo percorreu 123 quilômetros até o município de Santo Estevão, no território de identidade Portal do Sertão. Desde os 9 anos de idade que eu comecei a trabalhar com abelha através de meus pais. Em 2000, eu saí de Salvador para a minha cidade, Tucano. Chegando lá, eu tenho um irmão que trabalha com apicultura e me deu uma caixa de abelha. Eu comecei a atividade já com o bom conhecimento que tinha e comecei a fazer a coisa tecnicamente como hoje mandam as normas brasileiras. Em 2006, eu vim para aqui, cheguei aqui e encontrei alguns companheiros. Em 2007, trouxemos através de pessoas que me apoiaram na ideia, trouxemos algumas capacitações para aqui. No mesmo ano, fundamos a Apise. Meu irmão acabou tendo que mudar de cidade e aí deixou 20 colmeias. E aí, a partir desse momento, eu comecei a me... Passei a ser sócio da associação e comecei a cuidar das abelhas dele. Eu me apaixonei em produzir mel, em trabalhar com ela, porque é uma atividade muito prazerosa, uma atividade terapeuta. Através de cursos e aperfeiçoamento técnico, os produtores de mel reunidos na Associação de Apicultores de Santo Estevão vêm empregando seus conhecimentos e ampliando a produção. O resultado já é comprovado com o aumento do número de caixas de abelhas. A minha relação da apicultura veio de 2007, né? Meus pais, que eu sou da zona rural, e meus pais criavam, né? Tinha dois caixotes. E quando foi em 2007, eu passei a conhecer um amigo, né? Como ele acabou de falar. Ele me levou até lá o apiário dele e aí eu passei, né? Cariciar aquilo ali que eu nunca tinha criado. Eu tinha até medo, né? Quando eu falaria a vida, eu tinha até medo. Todo material que é necessário nós temos, é só alegria. Trabalhei quatro anos fora. Vim pra minha cidade, né? E tive a sua oportunidade de estar trabalhando aqui na Associação. Hoje eu dou assistência, né? A 20 famílias. E aonde eu vou, faço quatro visitas no ano em cada família. Faço diagnóstico dessa família também. Plano produtivo, aonde reunimos, fizemos oficinas, dias de campos. Melhorou muito a comunidade. Tô uma estrutura muito grande, com tecnologias, né? A economia hoje da comunidade aumentou. Todo mundo ampliou suas colmeias. Além de ser funcionário da associação, eu sou apicultor. E hoje eu me apaixonei pela apicultura. E 60% da minha renda é da apicultura. Em 2006, eu tava aqui com 20 caixas de abelha. E hoje eu tenho 110, mais ou menos, 120. Quase todas produzindo. Muitos dos sócios hoje conseguiu comprar um carro, conseguiu comprar uma moto através dessa renda da abelha. E é muito importante pro meu ambiente. É comprovado cientificamente que as abelhas é muito importante para a nossa vida. Muito importante para a natureza. Então, eu me sinto muito feliz em criar abelha e poder ter uma lucratividade com ela e poder beneficiar o meio ambiente. Nosso programa de hoje está chegando ao fim. Mas eu espero vocês na semana que vem. Chegando até o município de Uauá, vamos conhecer o trabalho do artista plástico e poeta Gildemar Sena. Um beijo, se cuida. Tchau, tchau. Eu comecei meus primeiros contatos com a arte ao começar a fazer minhas próprias arraias, né? Eu fazia minhas arraias, menino, eu tanto vendia, fazia para vender e como para me empinar. Daí em diante, eu passei a desenhar utensílios domésticos. Tive um contato, primeiro, com um traço mais surreal. Aí, depois que eu vim morar aqui em Uauá, que aí a gente vai bebendo da fonte de canudos, do cangaço, da própria cultura regional, né? E o universo desse bioma que é a Caatinga. Hoje, eu me considero um artista regional, né? Porque o meu tema é esse universo que eu estou em volta aqui, né? No caso, essa Caatinga, suas manifestações culturais, seu povo, sua gente, né? Seu jeito de ser e viver. Vou recitar para vocês um poema que o nome é Ser Certânico. Ele fala um pouco de um buzeiro no período de sua dormência, que ele perde todas as folhas, né? E fica assim com os galhos espetando o céu, né? Então, ele diz assim. Na aridez dos dias sertânicos, fica nu e espeta o céu. Deixa seus galhos expostos à luz solar, retratando sua beleza anatômica, e não deixa de brotar nas terras do chique-chique e dos mandácarus sedentos. E, de repente, um fruto, um broto, um alimento. Meu pé de imbu, como tu precisa viver para florescer nos tabuleiros e nos campos.